Neste vídeo, um homem mostra o cartão de vacinas do animal. Uma das doses que o cachorro recebeu chamou a atenção dele. Você leu aí o que ela combate? Tá vendo aqui? Coronavírus. Na gravação, o homem diz que o coronavírus não é novo e insinua que a vacina já exista. Meu cachorro tá mais imunizado do que eu? Eles vêm falar agora que tá fabricando essa vacina? Ah, gente, me poupe. Esse vírus é antigo. E pra evitar que vídeos como esse que você viu se tornem verdade e se disseminem cada vez mais, nós viemos atrás de informação correta. A gente tá aqui no consultório da doutora Ingrid, que é vice-presidente do Conselho de Medicina Veterinária. Ela tá atendendo aqui o gatinho cruel, que é o gatinho da Suzana. Vamos começar até sabendo da Suzana, que é dona de animal, né, Suzana? Você ouviu também muitos boatos envolvendo vacinas pro coronavírus pra animais? Sim, ouvi boatos que animal pega coronavírus, que existe essa vacina. Isso tudo, se não existe pra humano, como que vai existir pra animal? O coronavírus, ele é uma grande família. E aí existem gêneros, que são subdivisões. Esses gêneros fazem com que os vírus sejam diferentes. Então, o coronavírus que afeta cães, o coronavírus que afeta gatos, são de um gênero. Esse que afeta o sistema respiratório de humanos é de outro gênero. Então, nós temos vacina, sim, pro coronavírus do cão, mas ele ataca o sistema entérico, quer dizer, os intestinos. Ele causa diarreia, ele causa vômito, causa uma outra doença. A vacina é muito eficaz para esse vírus, mas ela não tem eficácia para esse coronavírus de humano. Sendo assim, não precisa ter medo de pegar coronavírus do seu cão ou gato. Mas mantenha o animal sempre limpo, tá? É claro que se alguém com coronavírus tossir em cima de um cachorro e o animal for tocado em seguida por outra pessoa, pode haver contaminação. Então, se a pessoa contaminada conversa em cima desse animal, ele vai ficar ali com partículas virais. Da mesma maneira, a caneta que estava na mão dela, a roupa que ela vestiu, ou outra pessoa que ela tenha abraçado. E aí, se você vem em seguida, abraça esse animal, pega essa caneta, ou veste essa roupa, ou abraça essa outra pessoa, pega na maçaneta, enfim, você tem o contato, você tem ali o vírus. E assim, você pode se contaminar. A prevenção é a higiene. Ainda não tem vacina para a Covid-19, o coronavírus humano. E a dos animais não funciona. E a vacina para o coronavírus que existe para os cães tem que continuar sendo aplicada? Tem que continuar sendo aplicada nos cães no calendário normal. Consulte o seu veterinário. Então, na infância, são três a quatro doses, dependendo do animal. E depois, reforço anual.